Música 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 Tudo bem. Não, 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 ok. Tô linh, flinh, flinh, 1. Por isso não brisa. Você já brisa? Você já brisa, mas você já brisa. Não é verdade. ... ... ... ... Oi. Oi. Perdão. Gas. Excuse me. Y'all got gas, motherfucker. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Marianne, give me another beer and make it a cold one this time. Yo, I promise you won't kill me because this is going to suck at least 12 times out of 4. Fine. How do you want to play the studio? This is not true. Well, you're old. You wear a mask. You're old. I don't have one. That's right. What are you young? Okay, E agora, eu sou Mark Antyler, e esse é o novo cap. E esse é o novo cap. O que você faz, Filipe? É o Rhythm Session, playing FIFA. Música 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 O que é isso? Você é uma espelha a tua forma? Que é isso? Não é uma opção. Não faz isso, cara. Vamos ver que não tem... Mas é meantível antes. Fala, fala! Fala, 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 fala! Fala, fala, fala! Tu te pôs, eu, veja, ó! Tu, tá, pô, tá, gde, dole, ó. Perda! Tá cremo, não, tia, dita, que é isso, não sabe o que faz, que dá a pílula. Ah, não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.